Fala meus amigos, no vídeo de hoje vamos ver aí 12 veículos, isso mesmo, 12 veículos à venda entre ônibus, micro-ônibus, van e motorhome. Então, sem perca de tempo, sejam muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Vamos logo diretamente ao primeiro veículo. Olha o naipe deste micro-ônibus, pelas fotos o carro está um brinco mesmo, a parte estética de aparência, resta ver configuração mecânica como está. Mas vamos ver as fotos, veja aí, é um carro já possuindo vigia traseiro, que é esse vidro na parte de trás, conjunto de lanternas traseiras, nada quebrado, bagageiro também atrás. Nesta outra foto, pouquinho da lateral, é aquele farol já do ano 2011, modelo 2011, com estilinho máscara negra no farol, ficou bem para esta configuração de veículo. Parte de chaparia ou lataria está bem lisa, bem alinhado, nada deteriorado com batida, pelo menos pelo que as fotos estão apresentando aí. Estamos falando, como eu já falei, do Volare, esse aqui é o Volare V8, carro com quase um pouquinho menos de 8 metros de comprimento. Perceba ali na frente do rodado traseiro, embaixo aquelas entradas e saídas de ar, pois o veículo possui sistema de ar-condicionado. É um carro que possui ao total 20 lugares, vamos ver as bancadas com cinto de segurança daqui a pouquinho, bancadas executivas. Aqueles banquinhos mais simples, mas já que reclinam um pouco e com cinto de segurança também. Painelzão dianteiro frontal, bem original o carro, dá para observar. Já a placa dele já é placa no padrão Mercosul, então quem comprar já não vai gastar para investir trocando de placa. Olha aí, a única porta de acesso, porta atrás do rodado dianteiro, balanço bem grande na parte traseira do veículo também. Começando na parte de dentro com a foto do painel de instrumento, aí está, 384.343 km rodados e 500 metros. É isso que está marcando no painel de instrumento deste carro. Parte do salão de passageiro, começamos com esta foto, aí está a São Potronas Executiva, aquela mais simples de micro-ônibus, mas já com cinto de segurança e reclinável. Embaixo não dá para ver se é piso de madeira mesmo por essa foto, ou é alguma coisa que imita madeira. Mas ficou muito bom o que colocaram no salão de passageiro deste veículo. Possuído também sistema de porta-pacote em cima dos dois lados, tanto do lado da poltrona, duas poltronas de um lado, como também do outro lado, que só tem uma poltrona, tem sistema aí de porta-pacote em cima. E a pedida? Ele pede neste carro R$ 118 mil, do jeito que se encontra aí. R$ 118 mil, esse está à venda em Cuiabá, querido estado do Mato Grosso. Aproveita, pega a bacia de pipoca e vamos acompanhar, porque tem muita coisa boa vindo no vídeo de hoje. É aquela garimpagem que só vocês aqui do canal merecem. Bela de uma máquina que está à venda. É o micro-ônibus que está muito bem cuidado pelas fotos que vamos observar. Para quem está procurando aí desta vez um carro bom para trabalhar devido ao ano do veículo, este daqui aparenta ser uma ótima opção de compra. E este daqui, ele é do ano de 2013, modelo dele já 2014. 13, 14. Detalhe importante, este carro que vamos ver a partir de agora, é um veículo de único dono. Quando é assim de único dono, fica muito fácil de conseguir o histórico de manutenção de um carro como este daí. Começando por esta primeira foto do painel dianteiro, o painel frontal. Está bem alinhado, o carro está bem original, todas as lanternas, luz de posição, tudo funcionando perfeitamente. Este carro, ele é aquele dos micro-ônibus mais compridinhos. É um carro, uma ótima plataforma, como dizem alguns de nossos amigos aí, Paulo Massarico, Chico Polia, dentre todos os outros aí que entendem dessas maquininhas rodoviárias. Este aqui é aquele micro-ônibus Marco Polo, ele é o Volarin. Este é o DW9. Já é um carro executivo. Perceba em cima do veículo, é um carro com ar-condicionado de teto. Possuindo aí uma maior comodidade para os passageiros. Questão de lataria ou chaparia, o veículo está bem alinhado, até o frizz lateral, por mais que esteja pintado aí da cor do veículo. Dá para ver mais ou menos pelo ângulo da foto, está bem alinhado em questão de lataria mesmo. Vamos agora para a parte da interna desta máquina aí. Veículo, o banco, aquele banco original, está muito bom o tecido pelo que se vê. Olha lá atrás, colocou plástico em tudo aí. Não sei porquê, mas com certeza fizeram a higienização no veículo e deixaram até com plástico aí o carro para não sujar, já que disponibilizaram para venda. O carro está com questão de pneus, estão todos os pneus novos, está lá no anúncio. Salão de passageiro, dá para ver ali, passarela no meio, nada deteriorado, nem muito marca de pisado, o carro está bem novo mesmo. Em cima, veículo possuindo luz de leitura, porta, pacote ou bagageiro na parte superior do veículo. Bem no meio da foto ali dá para observar o ângulo ali, as entradas e saídas do ar-condicionado. Único dono, 28 lugares, o carro todo revisado, segundo o que está lá no anúncio. E ele pede nesse veículo 161 mil reais. O que vocês acharam aí desse valor? Está caro, está dentro aí? Achei um valor considerável até dentro pelo que estão pedindo por aí afora. Levando em consideração, é o carro 2014, já é o DW9 Executivo, que era a plataforma maior que possibilita maiores projetos que dá para fazer em um carro como esse daí. Esse daqui ele está vendo lá em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires fica lá no querido estado de São Paulo. Agora nós vamos ver aí para quem procura uma van, uma van de passageiro, um carro 2.5, bom de ano viu, ano 2011, pelo valor aí de 75 mil reais. Quem conhece essas vans sabe, são vans boas mesmo, principalmente quem quer fazer motor casa. Essa configuração teve uma época que era muito procurada mesmo. O caso dessa aí é uma van passageiro, esta van master, pelo que estamos vendo está bem alinhada a parte da lataria, bem cuidada mesmo. Atrás esta van possui aí este vidro traseiro, chamado muito aí de vigia traseiro. Vamos ver agora uma foto da parte da interna dela, farol só precisa dar uma polidinha, coisa muito simples e fácil e rápido de resolver também. Capô do motor está bem alinhado, a parte de cima já é aquele para-choque tradicional preto na cor dela mesmo. Possuindo farol de milha, dois farol de milha aí, também não tem nada quebrado neles pelo que a foto apresenta. Nesta lateral aqui uma foto um pouquinho mais ampla, dá para vir embaixo o friso lateral dela bem alinhadinho. Van toda vidraçada, pois é uma van de passageiro. Portas de acesso, porta abre na parte de trás para guardar bagagem, embaixo da última fileira de banco desses carros. Segundo o anunciante, os pneus dela estão todos eles novos. Então aí quem comprar já não se preocupa com o pneu. E manutenção, parte da mecânica está tudo em dia também. E é um carro 2.5. Aí está o painel de instrumento desta van. O painel de instrumento está tudo no lugar, tudo certinho. É bem bacana esse painel, essa configuração dessas vans. Uma das mais moderninhas, quando coloca todos os anos dela, das concorrentes dela, no caso da Ducato, que é a minha. Todas elas, esse painel é bem mais bonitinho mesmo, dessa Master. Parte de trás dá para ver que são bancadas daquela mais durinha mesmo. Mas não se espera tanto conforto, porque é um veículo aí de 16 lugares ao total. Mas está bacana o tecido. Parte de baixo também colocou tipo de um carpe azul. Ficou bacana também. Essa daqui está com ar-condicionado também. E segundo o anunciante, o ar-condicionado está funcionando, revisado. Tudo certo na parte do ar-condicionado. A pedida, ele pede R$ 75 mil. Essa daqui está à venda lá em Cururupu. Primeira vez que aparece um veículo dessa cidade. Fica lá no querido estado do Maranhão. Lembrando que esses veículos aqui são um review do que passou no canal nesses últimos dias. Sempre fazemos aquela recordação boa nos vídeos longos, para quem não tem tempo de acompanhar toda semana. Quem acompanha sabe, nos vídeos menor está o contato. É só procurar lá nos outros vídeos. Agora nós vamos ver três veículos que estão disponibilizados para venda. Os três são da mesma configuração, do mesmo ano. Estamos falando aqui do Caio Apache. É um veículo procurado no perímetro urbano. E também funciona bem, vai muito bem na estrada de chão. Terreno um pouquinho mais irregular também. Este Caio Apache aqui, as três unidades, elas são do ano de 2007. Modelo também 2007. Aí está esta foto, ou esta unidade, que tiraram a foto do painel dianteiro, painel frontal, para choque pintado de branco. Em cima do veículo, lá no teto, fica o itinerário destas configurações de veículo. Pela lataria, o carro está bem cuidado. Logicamente, veículo de empresa e disponibilizado para venda. Falta claramente uma punida nesses veículos. Mas em parte de lataria, estão até bem cuidados os carros. Possuindo eles, duas portas de acesso, sendo uma na frente do rodado dianteiro e outra porta de acesso lá atrás, atrás do rodado traseiro. Todos eles montados sob o chassi Mercedes-Benz. Com sagradíssima mecânica, principalmente para o perímetro urbano, é o Mercedes-Benz 1418. Aí está esta porta dianteira. É uma porta considerável, bem larga mesmo, o acesso para embarque nesses veículos, nesses carros aqui. Esta foto um pouquinho mais próxima, dá para ver claramente, está bem alinhado o friso lateral também. Vamos agora começar a ver as fotos da parte da interna. Começando com esta daqui, a foto do capô do motor, painel de instrumento. Falta detalhezinha, coisinha pouco ali, mas a maioria está tudo no seu devido lugar, pelo que estamos vendo. Volante, banco, bem cuidado também. Já no salão de passageiro, por ser configuração urbano, então não é conforto não. Aquelas poltronas duras, tiro quase um plástico mesmo. Essas poltronas, aí ela possui ao total 37 lugares, 37 lugares. E o salão de passageiro aparente estar bem cuidado. Possui três unidades à venda e à pedida em cada uma delas. Ele está pedindo 65 mil reais. 65 mil. Esse carro está à venda lá em Feira de Santana, querido estado da Bahia. Olha aí para quem está procurando um ônibus rodoviário com banheiro, carro com 50 lugares. Pode ser oportunidade para alguém. É um guerreiro, sem sombra de dúvida, pois trata-se de um Volvo B10M. Dá para ver claramente que na parte da frente dele, somente o retrovisor que fizeram uma adaptação ficou até legal. Essa adaptação de outro ônibus que colocou nesse daí. Por esta foto da lateral, dá para observar que trata-se de um toco 4x2. Em cima, perceba que tem ar-condicionado, ou seja, ar-condicionado central. Nós estamos falando aqui da carroceria, o GV 150. Ele é o Marco Polo. GV 1000, perdão. O 50 não, o 50 é o nosso. Esse é o GV 1000. GV 1000, a diferença é que ele não tem aquele para-brisa na parte de cima dos dois para-brisas. É um único para-brisa diretão de cada lado, ou seja, dois. Pneus, o carro está bem calçado, pelo que estamos vendo aí de pneu, tanto da dianteira como também os pneus da traseira. Estão muito bons de borracha mesmo. Rodoar tinha, mas tirou ali, perceba a saída da conexão do rodocalibrador. Aí que eu falo, a entrada do veículo, está bem originalzinha mesmo. Câmbio, aquele câmbio lavancão. Painel de instrumento, volante original do Volvo. Painel também bem bacana. Não tem nada quebrado aí de instrumento no painel, pelo que se vê. Esse daqui, ele é do ano de 1997, esse GV 1000. Ano 97, o carro está bem alinhado mesmo. Outronas, um padrãozão original de época, pelo que se vê. Banheiro também, isso está bem cuidado. Banheiro nada mexido, padrão bem original daquela época também. Como eu já falei, ele possui ao total, dá para ver na plaquinha aí, 50 lugares. É a capacidade, isso no salão, de passageiros se encontrar na frente. Monitor aquele antigo ainda, de tubo ainda daquela época, pelo que se vê. Atrás, poltronas, o ângulo de trás, nada quebrado, nada rasgado, pelo menos pelo que se vê nas poltronas. A pedida, do jeito que se encontra, ele está pedindo 50 mil reais. 50 mil, neste Volvo B10M, esse é o GV 1000, Marco Polo, é um toco 4x2, com banheiro e ar-condicionado. 50 mil essa pedida, esse está à venda lá em Piracicaba, querido estado de São Paulo. Como eu gosto de fazer esta garimpagem. Este canal é por você, para você e para mais ninguém, meus amigos. É só para quem gosta de garimpagem de veículos à venda pelo Brasil. Vamos para o motorhome agora. Olha o que vamos ver agora, neste vídeo. Vamos ver aí um belo de um motorhome. Montado e transformado sobre a plataforma de um micro-ônibus, este trata-se do consagradíssimo Mercedes-Benz 814. Ano 1999, já com câmbio de seis marchas, possuindo sistema de rodoar ou rodocalibrador, quatro baterias de 12 volts, a água ou a caixa de água potável é de 500 litros, a servida 250 e detrito também 250 litros, com aquecedor a gás, chuveiro, dois ar-condicionados, interclima, fogão cooktop, geladeira, forno elétrico 48 litros e antena marítima, todo carro aí para cinco pessoas, meus amigos. É só pegar e cair na estrada. Vamos começar a ver estas fotos agora. Atrás, possuindo aí uma escada de acesso para o teto, fizeram um bagageiro que ele é de fora a fora, na parte de cima, no teto deste veículo. Para quem quer viajar até barco, dá para colocá-lo em cima, meus amigos. Vamos ver agora foto da parte da interna, os logos aí da Mercedes na frente deste veículo. A parte externa e principalmente a dianteira, deixou bem original do veículo pelo que se apresenta. Lógico, já na lateral dá para ver toda a transformação que fizeram para a motor casa. Calotinhas possuindo aí, rodoar, como eu já falei, janelas, todas as configurações do outro lado também. Um toldo, possui um toldo que dá bem mais da metade do veículo, o tamanho dele pega ali bem pertinho ali do motorista, no rumo do carona, vai até quase no final deste veículo, esse toldo deste carro. Porta de acesso, é logicamente uma única porta, bem atrás aí do rodado dianteiro, fizeram esta porta, estilo daquela que abre para frente. Dá para ver agora o painel de instrumento. Começando aí, painel de instrumento é o tradicional do Mercedes-Benz 814. Aqui está uma mecânica fácil para quem quer viajar mesmo de manutenção, se precisar em qualquer lugar. Ele é todo sistema de bomba ainda, nada de injeção, nada de fio, coisa elétrica, então é muito bom mesmo esse veículo. Já na parte da cozinha, pia em mármore, fogão, duas bocas cooktop, dá para observar aí, armários, todos eles aéreos, geladeira, já é aquela geladeira, freezer em cima, duas portas de acesso a ela, geladeira grande mesmo, colocar aí dentro deste motor casa. Uma cama de acesso, uma janela, dá para observar na parte de cima, tudo com tomadas, dá para ver, eu gostei de bastante dimensão de tomada, que dá para ver aí ao longo dessas fotos que foram colocadas. No banheiro também, lá está o vaso sanitário, acionamento com pedal, ou seja, próprio para motor casa, e pia estilo de casa que colocaram mesmo. Em cima dá para observar o forno ali, aquele forno elétrico, como eu já disse, é um forno de 40 e poucos litros, 48 litros, este forno elétrico deste carro. Chuveiro, a saída ali, dá para observar, não é elétrico, então aquele chuveiro também, com aquecimento a gás, proporciona um banho com muito mais qualidade mesmo. Olha o controle na parede do ar-condicionado, pois ele possui dois ar-condicionados, dois ar-condicionados, um carro desse tamanho, meus amigos, e mais um interclima, dois ar-condicionados com controle remoto. Aí está uma cama, vira sofá cama, acomoda aí seis pessoas, mas tranquilamente, com folga, cinco pessoas acomodam aí, neste veículo, uma cama de casal. Lá no fundo, dá para observar uma beliche, aí, nesse momento também. Vamos continuar vendo, o climatizador, climatizador é aquele tradicional, que vai nos veículos, dessa configuração de carro. Parte última foto, da parte da interna, que vamos ver, é esta daí, possui ali, sistema de multimídia, provavelmente câmera de ré, esse carro está meio por perto, logo logo, vou fazer um vídeo, trazer aqui no canal para vocês. A pedido, do jeito que ele está pedindo aí, está 158 mil reais, é o que vocês acharam, desses 158 mil, esse está lá em Colombo, querido estado do Paraná. Realmente tem veículo, que dá vontade de comprar, é o caso desses agora. Para quem está procurando, dois veículos, na verdade, são três carros, que estão vendendo, renovação de frota, é dois ônibus, e também um micro ônibus, para quem procura oportunidade, de repente, pode ser aí, um bom negócio, para dar início, a empresa de transporte, ou até, no particular, os carros, como esse daí. São três unidades, um deste, é esse micro ônibus, que já está aparecendo aí na foto, esse micro ônibus, trata-se de um Marco Polo Senior, é um carro, com 25 lugares, daqui a pouco, nós vamos ver a foto, do banheiro, o carro possui banheiro, meus amigos, é um micro ônibus, rodoviário, com 25 lugares, todos os pneus, seis pneus do carro, estão todos novos, e segundo o anunciante, é pneu sem recape, motor, motor MWM, X10, é aquela mecânica, consagradíssima, veículo, e confiável mesmo, e também, outro carro grande, que é esse, que está aparecendo aí, na foto agora, é um trucadão, 6x2, é um G6, esse é o Marco Polo, esse é o Paradiso 1200, detalhe é o seguinte, ele está encarroçado, é uma mecânica, um pouquinho mais velha, mas está encarroçado, segundo o anunciante, está em estado de zero, pelo menos, pelas fotos, o carro agrada, bastante, pelo que observamos, ali naquela foto, e renovação, desta frota, a frota, é de Macaé, e também tem ali, unidade, ou seja, a empresa também, em São Paulo, os carros, está disponível, segundo o anúncio lá, no estado de São Paulo, para verificação, para quem deseja, comprar ou adquirir, e outro veículo, também que ele tem, além desses dois, que eu falei aí, que é este micro-ônibus, que está aparecendo, e também aquele, outro, 1200, eles possuem também, um DD Scania, 113, aí um carro, já do ano, 97, esse DD Scania, K113, precisa fazer, alguns detalhezinhos, primeiro, ele falou, que precisa trocar, o vidro superior, é aquele vidro, que fica, lá em cima, no alto, não é muito barato, aquele vidro, quem tem esses carros, sabe do que eu estou falando, e também, precisa trocar, duas buchas, na barra de, na barra de suspensão, dianteira, segundo ele, o restante, o carro está tudo, 100%, aí vai da negociação, logicamente, ver o carro, pessoalmente, quem deseja trocar, ou não, é renovação de frota, essas três unidades, ele falou, que ele aceita troca, porém, como é renovação de frota, só aceita troca, por veículo, de 2009, para mais novo, ou seja, antes de 2009, ele nem aceita proposta, nesses veículos, ao contrário, é só com venda mesmo, agora, esse micro ônibus, com banheiro, nós vamos ver a foto, já daqui a pouquinho, e olha, perceba em cima, é um carro, com ar condicionado, de teta, esses ar condicionados, são os melhores, que tem para micro ônibus, sem sombra, de dúvida nenhuma, aí está, o banheiro, que eu falei, na verdade, eles padronizaram, o banheiro, também na cor do veículo, mas ficou, até bacaninha, pelo que estamos vendo, nesta foto, aí, o carro, micro ônibus, eu já falei, possui 25 lugares, não tem mais detalhes, e nem fotos, mas para quem deseja, aí, pegar carro, de renovação, de frota, para quem conhece, também, essa frota, e de repente, algum dos amigos, do canal conhece, ele colocou um valor, lá, acredito, seja fictício, de 200 reais, logicamente, não vai entregar, uma frota toda, por 200 mil reais, mas, para quem deseja, está embaixo, o contato, para entrar, diretamente, com o anunciante, e ver, quanto que é cada um, e ver, pessoalmente, que é o principal, de todas as coisas, de fechar qualquer negócio, jamais fechar pela internet, tá bom? Então, essa aqui, a frota é de Macaé, mas, tem aí, a empresa deles, também, em São Paulo, o carro está disponível, para ver, lá em São Paulo, ok? Chegamos ao final, de mais um vídeo, aqui em nosso canal, sempre expressando, a minha gratidão, a todos vocês, que de forma voluntária, sem precisar, eu mendigar inscrição, vocês estão se inscrevendo, aqui em nosso canal, Fica aí, a minha gratidão, a todos vocês, é por isso, que eu sempre faço, essa garimpagem, com tanto carinho, e amor, para todos vocês, desejando agora, um grande abraço, Deus abençoe, sua família, casa, e o projeto de vida.